Edward Atuesta está de volta à Major League Soccer. Edward Atuesta é um nome que ainda bate forte nos corações dos torcedores do Los Angeles Football Club, o LAFC. E agora ele está voltando para casa. Vamos conhecer então um pouco mais sobre a jornada do jogador de volta ao time da Califórnia. Edward Atuesta se juntou ao Black & Gold em 2018, um jovem talento vindo do Independiente de Medellín, na Colômbia. Rapidamente se tornou uma peça fundamental no sistema de Bob Bradley no meio-campo do LAFC, mostrando sua habilidade excepcional, batendo faltas e dando assistências para Carlos Bela e outros atacantes da equipe. No Brasil, com o Palmeiras, Atuesta não conseguiu conquistar espaço e viu do banco de reservas sua equipe conquistar grandes títulos, incluindo dois brasileiros consecutivos, além do Paulista e a Recopa Sudamericana. A Atuesta demonstrou seu sucesso também pela seleção de seu país, representando a Colômbia em várias competições, incluindo uma estreia memorável com a seleção principal, onde garantiu uma vitória ao seu país com uma assistência decisiva. Agora, de volta ao LAFC, a expectativa é alta. Sua experiência, sua paixão pelo jogo e pela cidade é um compromisso com a equipe e torna o jogador um dos mais valiosos do clube. Então, prepare-se, torcedor do LAFC e de toda a liga. Edward Atuesta está de volta para fazer história na liga mais uma vez.